E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermonte, aqui é o curso de guitarra online. Por favor, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. O canal chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal da Tonebox, que é um booster. Ele tem um som muito similar a esse aqui. É um som bem do tipo estilo crunch, um overdrive. E também aqui com um captador na ponte. É bem bacana, muito interessante de ter no site de pedal. O canal chegando a 100 mil eu vou sortear esse pedal aqui, Crybaby, Dunlop. Muito bacana, show de bola pra caramba. Beleza gente, então vamos lá. Vamos falar do acorde ré com baixo no fá sustenido. O que é esse acorde? Muita gente aprende esse acorde, né? Que é esse aqui. Aqui ó, vou mostrar aqui nessa posição aqui. Tá legal? O que é esse acorde? Esse acorde tem a terça no baixo. Então a gente pega o ré, faz a escala do ré. Um, dois, três. A terceira nota é exatamente a terça, que é o fá sustenido. Então eu posso fazer esse acorde tanto assim. Se eu quiser coloco mais um fá sustenido aqui ó, na ponta. Ou eu posso fazer ele assim também ó. Opa, desculpa. É o ré ó. Aí só que no lugar desses dois dedos eu faço uma pestana. E depois coloco o dedo 2 no lugar do dedo 3. E o terceiro dedo aqui ó. E aí eu tenho esse modelinho aqui. O ré com baixo no fá sustenido. Ou assim. Ou assim. Ou tem gente que gosta de fazer só assim. Não toca a primeira corda. Se tocar a primeira corda, vai ser o ré com baixo no fá sustenido. Só que vai ser o ré com nona adicionada com baixo no fá sustenido. Beleza gente? Então por favor não se esqueça de se inscrever no canal. E de conhecer também o curso de guitarra online. O curso que tem o suporte do professor. Via WhatsApp, via e-mail, via qualquer coisa. Beleza gente? Então é isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.